E aí, tudo bom? Olha, como prometido, hoje eu estou aqui no México, um país incrível, eu estou adorando a experiência de estar aqui, conhecendo a terra dos antigos aztecas, estou num bairro, numa grande ladeira, vim na casa de um amigo que cria a presa canário, mas eu vi que ele tem uma coisa muito legal, alguns exemplares daquele pitbull verdadeiro, que a gente chama no Brasil de APBT, e eu fiquei encantado de conhecer um pouco esses exemplares que aqui estão, e eu vou mostrar para vocês os APBTs que aqui estão, são aqueles pitbulls realmente de linha, de rinha, com os ascendentes, eles chamam de cães funcionais aqui, vocês sabem que eu sou contra rinha, meu vídeo jamais é influenciar alguém a comprar um cão ou ter ou praticar rinha, mas eu vou mostrar apenas o pitbull tradicional, que era usado na rinha, e esses cães, nós vamos ver como é que é o temperamento, como é que é tudo. Lembrando que quem me apoia nessa trip aqui no México, ou em qualquer lugar que eu vá, é a Dog Protein, e também a Bandog Gear, a melhor marca de coleira do mundo, vem comigo, olha só, aqui a gente já encontra, ah se eu tivesse uma caminhonete dessa, não estaria assim abandonado, essa caminhonete é de 1970 e tanto, está na família desde zero, que é uma bem legal, e olha quem já nos dá as boas-vindas. Como vocês podem ver, esse é um exemplar de um pitbull tradicional, de cor negra, está vendo, um cão bem lindo, e ao contrário do que pensam, não é um cão agressivo, porque essa raça não foi criada para ser agressivo com o humano, então, é um cão, é, que recebe a gente muito bem, mas é um cão que com certeza, eu vou falar com o Levi, o dono desse cão aqui, vocês vão ver mais, é um cão que não tolera outros cães. E aí Levi, muita graça por estar me recebindo, aqui no Acaneco, Levi também é um criador de perro de presa canário, tem cães aí que ele trouxe do BZH, tem cães que ele trouxe do Tenerife, é um cara que há quanto ano eu ia criar perro de presa canário? 22, mais ou menos. Bem inteiro ano, ou seja, 22 anos que ele cria presa canário, um cara que já viajou o mundo inteiro, quando eu falo, viajou o mundo inteiro, a quanto país já viajou? Mirá, até uns 50, 50, certo? É, 50 países já viajou para conhecer cães, é um prazer estar aqui na casa dele, ele é um amigo, esteve na minha casa, é, de um tempo, e ele também, é, ele que está, uma fêmea minha está com ele, e um amigo aqui que a gente mandou para cá, uma fêmea nossa. Levi, que exemplar é este? O que é isto? Isto é um Pitbull tradicional? Isto é o que é o verdadeiro Pitbull? Sim, assim é. O Pitbull é uma raza que se ha diversificado muito, e quando a gente dizem Pitbull, se imagina um tipo de perro Bull, mas atualmente, há como 20 formas de diferenças, de Pitbull, ou de descendentes, Pitbull Monster, etc, etc. Pero, o Pitbull genuino foi criado para o combate, então, tem que recordar sua história, como começou, e uma característica deles, que nenhum outro animal tem, que é a agressão intraespecífica, isto quer dizer que atacam a sua mesma espécie sem haver provocação, e o ataque sempre buscam a morte. Actualmente, isto já não se pratica, mas estes perros os seguem conservando. Uma das razões por as quais a mim me gusta esta raza é que, aunque foram selecionados para o combate, adquiriram certas características, como é a resistência ao dolor, e é muita atividade. Então, um Pitbull de estes, se desfruta muito porque pode sair a correr com ele, na bicicleta, e o perro... Um perro que pode caminar por muito tempo, tem uma resistência... E é muito resistente ao dolor. Então, sim, quando um o leva ao veterinário, e o inyecta do perro, não sente a vacuna. Então, é algo que a mim me gusta. E estes perros foram selecionados para não ter agressão ao humano. Sim. A mim mesmo foi muito tranquilo. Sim, eles são muito nobres com o humano, e é uma raza que, inclusive, é recomendável com a família. Sim. Porque não atacam aos filhos, são muito tolerantes ao dolor. O filho pode chegar e, talvez, deixá-lhe a orelha, etc. E o perro não chora, ou não agrede, por isso. São muito resistentes ao dolor, muito tolerantes, muito activos, e, bom, é uma raza que me gostou. Há muitos anos, quando eu ainda vivia com o José Padrão, mais conhecido como o Herreño, em paz descanse, um canário me dizia que todo bom presero deveria ter pitbulls. Sim. Então, era algo que... Aí, aí, este tipo de pitbull, você acha que há dentro de sangue do perro do perro canário? Eu, desde o meu particular ponto, penso que sim. Que sim se lhe há inyectado ao presa o pitbull. Você pode ver alguma coisa, como por exemplo, o macetero, o posterior, alguma coisa? Sim, há muitas características. Algumas características que são muito parecidas, não? Sim. Bom, são perros de presa, então, ao cruzá-los, se cruzan, obviamente, na primeira geração, que se chama F1, se transmitem imediatamente as características rinotípicas. Olha o macete, gente. Olha o pitbull. Olha o macete. Ele não para, tem uma energia que... Sim, ele não para vende. E dá para ver que tem uma energia que não para, não? Sim, ele não para. E, olha, já vamos mostrar mais cães desses para vocês, que ele tem outros pitbulls ali. Como é a convivencia deste peixe com os outros pitbulls? Com os outros pitbulls? Não, não se podem convivir, porque como lhe disse, eles já traem, em seu temperamento, o que é a agressão intraspecífica. Ou seja, ele sente como se fosse um placer que se fala, ou seja... Sim, sim. Para ele não é estressante. Ele gosta de fazer isso. Sim, sim, porque, inclusive, estes perros, quando estão no combate, movem a cola, estão... Eles gostam. Sim. Como podem ver, o perro não está marcado. Este perro não se... Não, 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 não há provado nunca a pelea. Mas, sim, quando vê seus congêneres, o busca, o quer. O quer, o quer pegar. Agora, o tem um pouco, eles, este... Não estão detonados. Nunca avesse peleado. Não estão detonados. Mas, sempre o evito. Para que eles não se... Você toma precauções para que não passe isso. Sim, sim, claro, muitas precauções. Gente, lembrando que eu não tenho nada contra quem cria pitmonster, quem cria bulle. Tenho amigos, grandes amigos, que criam pitmonster, que criam bulle. Olha, a minha intenção é de mostrar para vocês o antigo pitbull, que é de onde até essas modalidades que estão agora aí, Brazilian pitmonster, o bulle e tantos outros, tem esse sangue bulle aqui, tá? Então, não estou dizendo que é melhor ou é pior. Estou dizendo que, dentro da funcionalidade antiga da raça que era a peleia, isto é o pitbull original. Isto é o que era, no princípio, há muitos anos, há um siglo atrás, para ele o que era do pitbull verdadeiro, não é isso? Assim, é. Podemos mostrar um pouco o outro, assim, por lágrado? Sim. Nós vamos mostrar para vocês um pouco os cães, eu quero também fazer com ele esse vídeo até um pouco rápido, porque fica às vezes difícil soltar um cão lá, esse aqui está na corrente, mas eu quero fazer depois outro vídeo, eu vou mostrar os presas cães canários que ele tem, cães lindíssimos, e quando eu visito outros cães de presa, eu tenho um ponto de referência. Ou seja, quando, quando eu miro outro pego de presa canário, eu me alcanço um ponto de referência, para saber o que está bom e o que está mal na minha criação. cães canários, porque somente ficar em casa mirando fotitas e fazendo críticas, não me gusta ter pego de presa. É fácil. Então sempre que podemos conhecer pessoalmente estes cães, temperamento, movimentação, você sabe exatamente aquilo que você tem no seu quintal. Então, para um criador que quer realmente melhorar, selecionar, é bom que ele, quando possa, né, viaje, conheça outros criadores, e o mundo cão é isso, gente, é para fazer amizade. Levi é meu amigo, ficou na minha casa, é um cara que me recebeu aqui na casa dele, independente de como eu vou conhecer outros criadores de outras raças. Quem gosta de cão profissional acaba se tornando amigo meu, porque tem o mesmo objetivo, independente da raça. Eu estou aqui para mostrar para vocês o que é o Pitbull original. Vamos lá mostrar os outros? Nos acompanha aí, e esse cão deve ter um drive de caça altíssimo, com certeza. Este é o Na Embra ou o Macho? O Na Embra. Negra também. Negra e, como podem ver, não te conhecem e não mostram nenhuma. Olha uma seta dela, gente, como é que é bem grande, bem típico de Pitbull. O Na Embra. Este tem algum parentesco como aquele? Não. São linhas diferentes? Linhas diferentes, mas como podem ver, são muito similares. São muito similares, sim. Aqui temos um Macho. Este é um macho. Muito tranquilo. Não tem agressividade nenhuma com o Mano, não? Muito tranquilo. Olha o peitoral bem marcado, bem bonito, cachorro. E aqui temos esse. Este é um pouco mais grande. É um pouco mais grande. É um pouco mais grande. Não se nota agora porque está bem. Este tem os pés de gato, não? Sim. Porque no pego de pressa também, isto é... É um pouco mais grande. Não tem os pés de gato. Olha que bonito, gente. Este é um macho. Sim. É um macho. É um macho. Sim. Macho. Desarrollado. Muito bonito. Musculoso. Muito bonito. Agora... E fibroso. Fibroso. Vamos agora ver uma filhote ali dele. De pitbull. Outra que ele vai nos mostrar aqui. Mañana vamos a fazer um vídeo de las pressas. Lo sacamos. Lo sacamos, com calma. Porque também agora está quedando frio aqui em México, não? Sim, claro. E está esfriando bem. Então, há um conceito generalizado de que o pitbull é um perro temível e agresivo. E é mal compreendido o perro. Como comentava, o pitbull é muito amigável, muito carinhoso com todos os humanos. Com eles. Sim, não presenta agressão intraspecífica. Perdão. Agressão ao humano, somente aos seus congêneres. Mas, se os controla, pode evitar muitos confrontamentos entre eles. Sim, claro. Sim, sim. Tem uma pessoa com responsabilidade, não? Sim, claro, claro. Tem que ser responsável, e como agora viram, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Exagero em precaução. Para que não tenha acidente entre eles. Sim, então quanto tempo tem o pitbull? Isso mesmo não lhe perguntarei. Há quanto tempo? Eu tenho em diferentes etapas da minha vida. mas a primeira vez que tive um já foi há muitos anos você teve primeiro Pitbull do que Presa Canaria? sim, claro, claro, o Pitbull é uma raza que é muito comum aqui em México por a proximidade com Estados Unidos? sim, a proximidade com Estados Unidos, então é uma raza comum e me gostam os perros de presa por isso é que depois caí na Presa Canaria que bom que você caiu, está em perros de presa canaria gente, esse foi o vídeo de hoje, agradeço a você que veio até agora foi um vídeo até informal estava assim, de nada, quero filmar o Pitbull do Levi amanhã vamos fazer um vídeo melhor, vamos sacar perros de presa canaria para que você mire todos os perros aí e você vai poder falar um pouco de cada linha porque a pessoa no Brasil, como é uma raza nova no Brasil a pessoa não entende o que é um perro BZH ou BZH ou o que tem por trás uma linha M, etc, por exemplo, não? então podemos sacar os perros e falar graças a todos obrigado a você que veio até o final beijo do gordo, vou aqui no mestre Tomapuque vamos tomar puc? você vai me levar para Tomapuque? claro que sim Tomapuque é uma bebida de cacto, não? sim, diga da antiga Arteca sim que eu vou tomar, ok? até amanhã mais vídeos acompanha aí, estamos juntos galera comenta gosta do Pitbull ou gosta mais do Pitmonster ou que Pitbull tamo junto, valeu comenta